Olá pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, fiquei um tempo sumido aí Tô de volta aos poucos Vim hoje gravar Tô aqui na barragem, pescando Tá ali, tá aqui Tentando as varas dentro ali Atindo ali embaixo também E vou fazer uma pescada pra vocês aí pessoal Vamos ver se vai pegar peixe aí Vamos voltar a atirar, fiquei sumido aí Já Peço desculpa aí Fiquei um bom tempo sem pescar pessoal Agora vou voltar aos poucos É um bom tipo de trabalho Trabalhando muito, graças a Deus Vai assim mesmo É aí pessoal, isso que eu tô usando hoje é minhoca E bichinho de laranja E a ceva A ceva feita na hora mesmo, jogando na hora mesmo É ração de coelho Só isso aí, tô pescando com quatro varas Duas de quatro metros E duas de três metros e sessenta A linha 035, a 037 Vou usar o chinu número 4 E tem hora pra pescar Tá ventando muito pessoal Desculpa aí a qualidade do áudio Não tem jeito Mas eu vou tentar melhorar pra vocês aí Pratico aí Tá vendo? Não tem jeito Não tem jeito Malvê Vou usar o chão Pegu Não tem jeito De nada Agora Pegu Se trata Kalau �is É o que essa é o que é o trajeto? e o tamanho da taba e é pessoal ó botando pressão na minha outra botar um biquinho está lá botando pressão O que é isso? 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 É demais. Ué, dá pro saco cheio já, hein? Ah, louco! Oh, ele não fez o que ele é. Ah, soltou! Estou falando! Ah, doida! Vem embora, pessoal! Vem embora! Não precisa pegar mais! 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 Tá bom! É muito legal! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí